E aí, Martim? Se liga nessa guitarra aqui. Então, Caveirinha, bota o bagulho mais suave, mano. Mais suave, então? Isso, o bagulho mais sensual. Sensualizar. Não, mano, isso aí tá muito agradecido. Bota o bagulho mais suave, sensualizando. Agora é só na sensualidade. Então tá, deixa comigo. Quando eu te vi, logo chamou a minha atenção. Claro, despertou o meu tesão. Eu vi você bater com a bunda no chão. Faz de novo, não para não. Vai, bate, bate aí. Bate logo seu bumbum no chão. Bate aí. Bate logo seu bumbum no chão. Bate aí. O seu bumbum no chão. Vai de novo, não para não. Vai. Bate, bate aí. Bate logo seu bumbum no chão. Bate aí. Bate logo seu bumbum no chão. Bate aí. Bate logo seu bumbum no chão. Chão. Chão, chão, não para não. E bate, bate aí. Bate logo seu bumbum no chão. Bate aí. Bate logo seu bumbum no chão. Bate aí. Bate logo seu bumbum no chão, no chão, no chão Quando eu te vi, logo chamou a minha atenção Claro despertou o meu tesão, eu vi você bater com a bunda no chão Faz de novo, não para não, vai bate, bate aí Bate logo seu bumbum no chão, bate aí Bate logo seu bumbum no chão, bate aí O seu bumbum no chão Vai de novo, não para não, vai Bate, bate aí, bate logo seu bumbum no chão Bate aí, bate logo seu bumbum no chão Bate aí, bate logo seu bumbum no chão, 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 não para não E bate, bate aí, bate logo seu bumbum no chão Bate aí, bate logo seu bumbum no chão Bate aí, bate logo seu bumbum no chão No chão, no chão Desse jeito, desse jeito, direitinho Aí sim, aí sim tu entendeu Já fui então